Ações mais efetivas para driblar os desafios atuais da saúde mental no Brasil. Foi este o tema que trouxe o ex-coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental, Pedro Delgado, a um evento na UEM. A política nacional de saúde mental, ela tenta levar em conta essas características de diversidade do país, de desigualdade social, tenta ampliar a rede de forma que possa atender desde a população que tem mais recursos e aquela que não tem tantos recursos. A característica básica da nossa política aqui no Brasil, que é reconhecida internacionalmente, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela costuma citar o Brasil como um dos países, do grupo de países em desenvolvimento que mais ampliou o acesso ao tratamento em saúde mental. A proposta do Plano Nacional é regionalizar o atendimento já existente como forma de descentralizar as ações, gerando um facilitador do acesso junto às comunidades. Com serviços pequenos, localizados na comunidade, próximo da residência do paciente, de tal maneira que uma pessoa que tiver problemas de saúde mental, não tenha que, como no modelo anterior, ser transportado ao longo de vários municípios para ser internado na capital, quando morasse numa cidade do interior, procurando dar a cada município a possibilidade de lidar com os problemas. Essa eu acho que é a característica organizacional mais importante. Durante o evento promovido pelo Departamento e Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UEM, GEP e Conselho Nacional de Psicologia do Paraná, Pedro Delgado falou sobre as ações implantadas pelo Plano Nacional de Saúde Mental durante sua gestão. Desde que foi aprovada uma lei aqui no Brasil em 2001, que é a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma, o Brasil mudou radicalmente a forma de atendimento em saúde mental. Hoje não é mais o atendimento tradicional, de hospital psiquiátrico, só a internação, só pensar a internação. Hoje o atendimento é feito na comunidade e o que chama a atenção dos observadores internacionais em relação à experiência brasileira é que o avanço foi maior nos pequenos municípios do interior até do que nas grandes cidades. Hoje os municípios do Nordeste, por exemplo, do interior, quase todos têm uma cobertura de saúde mental próximo do adequado. Não é totalmente suficiente, mas próximo do adequado. Ele ainda reconhece que há muito que ser feito. Há vários desafios, já que os números no Brasil são bastante alarmantes. O sofrimento mental afeta uma proporção muito grande da população. Então se você considerar, desde os transtornos mais graves, que a gente chama de as psicoses, até os transtornos menos graves, mas que fazem as pessoas sofrerem muito, como ansiedade, depressão, entre 10% a 15% da população está afetada e precisa de algum tipo de atendimento. Na verdade, a experiência do sofrimento mental está presente na vida de todas as pessoas. Em algum momento da vida, você passa por situações que são situações de intenso sofrimento. Sendo assim, a dimensão do problema é muito grande. Ou seja, a gente tem que construir a possibilidade de um grupo populacional muito grande ter acesso ao tratamento. Esse é o principal desafio. Para o tratamento de usuários de álcool e outras drogas, o Plano Nacional tem ações específicas. Esse é um problema de grande parte da população. Segundo ele, a adesão das famílias aos projetos já existentes está comprometida, principalmente as de baixa renda. O consumo de álcool é muito elevado, é crescente. Ele está se tornando maior entre pessoas mais jovens. E isso, eu diria que é o principal desafio. E vale a pena também falar para o espectador que, apesar de todo o clamor e o pânico social em torno das chamadas drogas ilícitas, como o crack, cocaína, maconha, o álcool, para nós que trabalhamos com saúde pública, ele é dez vezes mais danoso do que a soma de todas as drogas ilícitas. Então, o problema aqui no Brasil é tentar mudar o padrão de consumo de álcool das pessoas. A política de saúde mental está enfrentando esse problema, está criando serviços. Existem os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas. Existem também programas para álcool na atenção primária. Mas precisamos enfrentar também situações como a presença muito forte da indústria de cerveja na propaganda, nos meios de comunicação, porque isso acaba influenciando principalmente o consumidor mais jovem.